E saiba agora o que tem de bom para o final de semana com o Adriano Mizão e as dicas da nossa agenda cultural. Confira! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Final de semana chegando e com ele a nossa agenda cultural. E primeiramente vamos falar hoje de cinema. Na semana passada estreou no Cine 14 Bis os filmes Superação, o Milagre da Fé e o live-action Pokémon Detetive Pikachu. E para quem ainda não conseguiu assistir, corre que ainda dá tempo. O filme Superação, o Milagre da Fé, conta a história de um garoto de 14 anos chamado Smith, que se afogou no lago St. Louis e morreu por quase uma hora. Segundo relatos da época, a RCP foi realizada 27 minutos sem sucesso. Então, a mãe do jovem, Joyce Smith, entrou na sala rezando em voz alta. De repente, houve um pulso e Smith apareceu. Superação, o Milagre da Fé, tem sessões diárias às 7h20 da noite. Tomara que ele fique bom. Não vamos passar por isso sozinhos. O que tiver pra mim, pro Brian, pro Joe, eu me entrego. E o live-action Pokémon Detetive Pikachu também continua no Cine 14 Bis, com sessões diárias às 5h15 da tarde. A história começa quando o detetive particular Harry Goodman desaparece misteriosamente, levando seu filho Tim de 21 anos a tentar descobrir o que aconteceu. Quem ajuda na investigação é o antigo parceiro Pokémon de Harry, o detetive Pikachu. Um adorável super detetive divertido e brincalhão, que é um enigma até para si mesmo. E um dos filmes com segunda maior bingeteria de todos os tempos continua, Vingadores Ultimato. Depois dos devastadores eventos de Vingadores em Guerra Infinita, o universo está em ruínas por conta dos esforços do titã louco, Thanos. Com a ajuda dos seus aliados restantes, os Vingadores devem se reunir mais uma vez para desfazer as ações de Thanos e restaurar a ordem do universo de uma vez por todas, não importam as consequências que os esperam. Com classificação indicativa 12 anos, contém violência e drogas mistas. Vingadores Ultimato tem sessões diárias às 9h40 da noite. E vamos falar de eventos culturais. Neste sábado, às 8h da noite, no Teatro Municipal de Guaxupé, haverá a apresentação de David Páscoa e convidados. Os ingressos estão por R$ 25,00 e toda a renda será destinada à Pai da Cidade. E hoje, quinta-feira, o grupo de teatro Dona Rosa apresenta a peça Olhos de Cigana, Oblíqua e Dissimulada, com direção de Pedro Simões. É às 8h da noite, no Teatro Municipal, também em Guaxupé. Pessoal, a nossa agenda fica por aqui. Espero que tenham gostado dos eventos de hoje. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!